com esse sentimento todo, com todas essas coisas que roubam nossa alegria. Aí Paulo vai nos ensinar lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 a partir do 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós lemos esse texto já hoje na EBD, a respeito de submissão. Mas o que Paulo está colocando aqui é uma escala de valores muito simples. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, o outro. Depois, eu. E Paulo está dizendo o seguinte, seja servo. Seja servo. Aprenda a servir. Porque quando você aprender a servir, você vai começar a descobrir e receber milagres do Senhor tratando a sua vida. Quando você sente-se tristecido, quando você sente que as pessoas estão roubando a sua alegria, você vai começar a ser, na verdade, não só uma pessoa curada, mas alguém que cura. Alguém que é ministro de paz. E ele continua falando a respeito de Jesus. E ele dá o grande segredo de Jesus. 5. Tem de em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus, além de assumir a forma de servo, ele tinha uma coisa muito clara na mente dele, no coração dele, no espírito dele. Ele sabia quem ele era. Jesus sabia, e ele recebia do Pai e do Espírito aquela voz que dizia, tu és meu filho amado, em quem me compraso, em quem me alegro. Então, ainda que ele soubesse que ele se esvaziaria, ainda que ele soubesse que ele passaria pela cruz, seria chicoteado, seria injuriado, seria caluniado, seria pregado, seria traído, negado. Ele sabia exatamente quem ele era. E aquela voz do Espírito falava ao ouvido dele, ao coração dele, tu és meu filho amado, tu és meu filho amado. E quando a alegria começa a sair de você, e você começa a ver as pessoas roubando a sua alegria, por qualquer uma dessas situações que nós vimos aqui, é essa voz que você tem que ter a certeza no seu coração. Você é um filho amado do Senhor. Você é um filho amado. Você é uma filha amada. Você é uma filha, um filho amado. E o Senhor jamais vai te trair, jamais vai te rejeitar, jamais vai te abandonar, jamais vai te caluniar, jamais vai te deixar. O Senhor jamais vai te enganar, mas Ele vai sempre falar no seu ouvido, tu és meu filho amado. Tu és meu filho amado. Então o que nós temos que tirar é essa roupa de vítima e vestirmos a roupa de Jesus, de Cristo. É a segurança que há em Cristo, não arrogante, mas a segurança de quem conheceu o amor do Pai, que supera todas as coisas. E Ele dá essa certeza de que nós somos amados acima de todas as circunstâncias e de todas as coisas que possam acontecer. E nós temos que tirar a roupa de vítima e colocar a roupa de servo. E assim como Jesus servia as pessoas, perdoar, ministrar o perdão, ministrar misericórdia, paz. E como Jesus nós temos que ter em mente que nós não somos a vítima. A vítima é quem nos ofende. Assim como houve esse sentimento em Cristo que lá na cruz, do alto da cruz, Ele olhou, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. A vítima não era quem estava na cruz, era? A vítima era quem o estava ofendendo e crucificando. Eles eram a vítima. Esse é o sentimento que nós temos que ter. Temos que ter não como quem olha o outro com superioridade, mas com misericórdia, com amor. Então nós vamos começar a aprender o que é amar os inimigos. O que é ministrar cura, libertação, perdão. É perdoando. É tendo certeza no coração de que você é um filho amado. Você é alguém que ama. Você tem certeza do propósito de Deus para a sua vida. Mas aí você pensa, mas isso é com Cristo, isso é difícil. Mas veja Timóteo. Aí em Filipenses 2,19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Cuide dos vossos interesses. Timóteo é alguém que aprendeu o que é servir. Paulo também é alguém que nos ensinou o que é servir. Que ainda que o trajado, maltratado, continuava orando pelas pessoas, continuava ministrando as pessoas, continuava buscando com que elas chegassem a Cristo. E ele tinha a convicção no coração daquilo que ele era. Isso não significa se tornar alguém oprimido o tempo todo. Perdoar alguém não significa você estar se permitindo, permitindo ser maltratado, injuriado, mas significa você perdoar e deixar aquele que julga com retidão resolver as coisas. E você não permitir que aquilo que ela fez contra você roube a sua alegria, porque você sabe quem você é. Você é um filho amado. Você é uma filha amada. Na quarta-feira contei uma experiência que eu vivi com um professor, eu não sei quantos estavam aqui na quarta-feira. Eu contei parte dela. Vou contar outra parte agora. Um professor meu, um japonês, professor de grego e hebraico, professor Yutaka, na rua de Curitiba, do seminário. E nós descobrimos, no último ano, quem já ouviu, eu só vou recapitular para quem não estava na quarta poder entender. No último ano do seminário, nós descobrimos que ninguém sabia, até porque ele era um homem extremamente alegre, sempre sorridente, sempre junto com a turma, disposto a servir. Era um professor predileto de todos nós. Todos gostávamos muito dele, ainda que nós entendíamos pouca coisa do que ele falava. Ele era japonês mesmo, e falava português mal, e dava aula de grego e hebraico. E nós descobrimos, somente no último ano do seminário, que ele vivia há 20 anos com a sua esposa no leito. No leito, numa cama, em estado vegetativo. Ela havia sofrido um acidente, eu não sei exatamente os detalhes, e ela não tinha consciência mais. Ela tinha tido perda de massa cefálica, e então ele é quem trocava ela, quem dava banho, quem dava comida, quem cuidava de tudo, gastava muito com os remédios. E naquela ocasião, nós ali ficamos, quando ouvimos isso, ficamos, mas pastor, 20 anos, professor, ele não era pastor, 20 anos, o pastor nunca pensou, e nós com aquele coração maligno, pequeno, que não conhece as coisas do Senhor, não tem discernimento do Espírito, pastor, nunca pensou em recomeçar a vida, em começar alguma coisa, 20 anos nisso. E as palavras que ele disse para nós, naquele dia, foi que ele não havia feito uma promessa, diante de homens, que iria amar a sua esposa, e cuidar dela, na alegria ou na tristeza. Só na alegria, mas na dor, na tristeza, ele prometeu diante de Deus, que ele iria fazer isso. E que ele não trocaria, essa vida que ele teve ao lado dela, por absolutamente nada. Porque essa vida, que eles tiveram juntos, trouxeram para Cristo, os filhos deles, trouxeram os pais, trouxeram os primos, trouxeram os avós, trouxeram amigos, muitas pessoas se converteram, por ver esta situação, e o mover de Deus, no meio disso tudo. E ele ainda disse, eu tenho certeza, que ela jamais trocaria, a vida que ela teve, nesses 20 anos, eu não sei se ela tem consciência, mas eu tenho certeza, que se ela pudesse saber, que o que iria acontecer a ela, iria trazer a salvação, das pessoas que nós amamos, ela não trocaria, não se furtaria, passar por isso. porque o que interessa, é o avanço do evangelho, é que as pessoas conheçam a Jesus. E ela não trocaria isso, porque eu conheço a esposa, com quem eu casei. E ele falava isso, com um sorriso nos lábios, com lágrimas de alegria, e era uma coisa, que no coração da gente, não dá para entender. Como pode uma pessoa, falar com tremenda alegria, dando um testemunho desse? E ele vai dizer para nós, a gente continuando a conversar, que ele ouviu muitas coisas, por causa disso, de familiares, que chamavam ele de burro, que falavam que ele estava se anulando, que isso não era amor, isso era estupidez, de pessoas que vinham diante dele, e só faltavam querer bater nele, porque achavam um absurdo, aquilo que ele estava fazendo. e tantas coisas ele ouviu e viveu, mas nada disso tirou a alegria dele, porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem era a esposa dele, e ele sabia quais eram os propósitos de Deus para a vida deles. E quando a gente entende isso, nada rouba a nossa alegria, nada rouba a nossa alegria. a gente pode passar pelas maiores dificuldades, a gente pode ter os maiores traumas emocionais, mas a gente sabe que nós somos filhos amados do Pai, e a gente sabe que há um propósito dele nas nossas vidas, de levar outras pessoas, de servir, de servir. E quando a gente tira a roupa de vítima e começa a servir, a alegria então inunda nosso coração, e a gente começa a desfrutar do que é a alegria do Espírito, e a paz que excede todo entendimento. Vamos orar. Senhor nosso Deus amado, muito obrigado por esta manhã, Pai. Senhor, sonda os nossos corações, o Senhor sabe se a tristeza na nossa vida é causada por circunstâncias, por pessoas, mas nós queremos, ó Pai, sentir aquilo que Cristo sentiu. Nós queremos conhecer com tamanha intimidade o Teu amor, ó Deus, que possamos estar realmente supridos do Senhor e da Tua graça. Nós queremos entender que é realmente somente a Sua graça que nos basta. Deus, como ainda carecemos conhecer do Teu Santo Espírito, da Tua graça, do Teu amor, porque muitas vezes confesso, Pai, que minha alegria é roubada por circunstâncias, por situações, por pessoas. Ó Deus, mas eu quero crescer no conhecimento da Tua palavra, da Tua vida, da Tua mente. Quero que o Teu Santo Espírito continue a encher e preencher a minha vida a cada instante. Enche-nos, ó Deus, com o Teu poder, com a Tua graça, e nos ajuda a servir e a conhecer o Teu amor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.